O Fábio Tradi, do Mato Grosso do Sul, que já está aí na tela. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares. Confesso que não estou entendendo a pressa que está sendo imprimida para a habitação da PEC da imunidade parlamentar. Não há razão para assodamento, senhor presidente. Uma PEC tem a dimensão magna de mudança constitucional, algo muito sério, muito grave. Não se muda a Constituição com uma tramitação de dois dias. É preciso constituir uma comissão especial para tratar, sobretudo, dos aspectos e das consequências das alterações propostas. Participei da comissão composta por alguns colegas parlamentares, responsável pela formatação do texto preliminar. Mas, à primeira vista, já concluí que existem lacunas que podem comprometer até mesmo a finalidade ética da proposta. Por exemplo, se ela for aprovada, de acordo com a redação proposta, vai beneficiar com a extinção da ação penal via retroatividade da proposição e a revocação da prisão do deputado Daniel Silveira. Terá sido isto proposital? É justo? É ético com o que fizemos na sessão em que chancelamos a decisão do Supremo Tribunal Federal? Não será isso uma bola nas costas do Supremo Tribunal Federal? Uma espécie anômala de golpe jurídico? Não podemos compactuar com estratagemas desta natureza, desta envergadura moralmente repugnante. Nós estamos aqui deixando muito claro ao Parlamento qual é o sentido de proibir a prisão em flagrante de parlamentar colhido ali no ato praticando corrupção. É o que propõe a PEC proíbe a prisão em flagrante de deputado que esteja praticando no ato crime de corrupção. Isso é inconcebível, senhor presidente. É, na realidade, uma imoralidade. Por isso, faço questão de deixar claro, a PEC precisa ser melhor elaborada, mais tempo para os parlamentares aperfeiçoarem o texto. Esta pressa não condiz com a magnitude de uma mudança de estatura constitucional. É o que tinha a dizer, senhor presidente. Ok, deputado Fábio Tradi.